E muito bem-vindo nessa aula aqui completa, esse aqui não é um dos aqueles coisas pequeninos que tu só vai ver um patinho, aqui tu vai ver a aula completa, uma hora, com tudo sobre o Amsterdam, tu vai aprender muitas palavras, muita coisa nova, palavras para descrever, adjetivos, tu vai ver muito, muito o que tu vai poder usar quando esse pandemia aqui vai parar e a gente vai poder viajar de novo. Tu vai ver o vídeo em si sobre o Amsterdam completo, com uma pessoa, com um holandês falando, presta atenção no sotaque da pessoa. E depois vai vir minha aula completa aí, uma hora inteira, pode pegar ela em pedacinhos, não precisa assistir tudo de uma vez só, tá bom? Então, aproveitem e a gente se veja depois. See you later! This multicultural city warmly embraces tourists, with over 3.5 million people visiting each year. The Dutch are very tolerant and fun to talk with, and everybody speaks English. The heart of the city is so picturesque that it is like an historical open-air museum. No wonder that the inner canal district is an internationally protected heritage site. In the 17th century, Amsterdam was a center for world economy, and many of the canal houses and old warehouses date from this golden age. Some landmarks, such as the Oudekerk in the Red Light District, even date back to the 13th century. Just a short walk from the central station is iconic Dam Square, built nearly 750 years ago. Its purpose gave the city its name, Amster Dam, a dam built around the river Amstel to protect it from an inland sea. The square is dominated by the Royal Palace, from its windows you can see the National Monument, dedicated to the many Dutch victims of World War II. The dam also houses Madame Tussauds' wax collection. The impressive wax collection combines humor with an insight into Holland's gripping history. Listen to fragments of Anne Frank's famous diary, or visit her old hiding place to understand what life was like for Jewish families during Nazi occupation. It's not surprising that Europeans called Amsterdam the Venice of the North. No less than 165 canals, crossed by a thousand bridges, divide the compact city center. Forget about cars, the best way to see the city center is by foot, or, as the Dutch would say, just get on your bike. Alternatively, take the tram across the city to the Museumplein. Art and history lovers insist that you haven't seen Amsterdam if you haven't seen the paintings by the Dutch masters that are on display here. The Rijksmuseum focuses on Dutch painters from the Golden Age. But don't forget, there are over one million other artworks on display in this museum with 200 rooms. Located nearby is the Van Gogh Museum, dedicated to a poor but legendary 19th century painter. Sadly, he didn't live long enough to see his work become world famous. Witness the fine art of transforming rough stones into sparkling jewels in the Diamond Museum. For centuries, Amsterdam was the diamond polishing center of the world. A gentle 10-minute stroll northwest brings you to the popular Vondelpark. On sunny days, it bursts into life as locals and tourists alike come here to relax and people watch. If you're a beer lover, make your way over to the old Heineken Brewery. It is the place to sample one of the world's most popular lagers. Submerge yourself in the interactive Heineken experience. From the tulip-filled stalls of the flower market, follow the Broad Canal northeast to the Newmarkt. In the old days, Dutch traders used to come here to weigh in their butter and cheese. Leaving the Newmarkt, you can walk through Chinatown to the Central Station. Or take a short detour to De Wallen, one of the world's oldest and most famous red-light districts. Today, coffee shops and adult emporiums keep the anything-go spirit of this neighborhood alive. As evening sets, head to the Leitseplein, a square that is buzzing with live music and nightlife. After dark, the Canal District takes on a romantic air. The perfect backdrop for a moonlit walk before you retreat to your hotel. There is no other city like Amsterdam. With its seafaring history, charming gabled houses, remarkable art and cosmopolitan people, it is a place that you won't easily forget. Ok, meus queridos vikings, mais uma aula. E essas aulas aqui, vamos ver um monte de lugares muito bacanas ao redor do mundo. Alguns eu conheço, outros não. E o que é importante aqui é que vocês vão ver como é que fala sobre algo que aconteceu, algo que alguém falou. Ou seja, descrever algo que passou ou como algo é. Que é muito importante, que a gente faz muito isso, na verdade. Não, fulano de tal falou assim, acessado. Ou aconteceu isso, daquilo. Então, isso aqui é muito importante para ver esse parte e as palavras para descrever coisas, pessoas, objetos, os adjetivos. Então, isso aqui é muito bacana. E ao mesmo tempo, que vai conhecer a parte do mundo bem bacana. Então, bora lá para o primeiro. Eu vou bem aqui compartilhar minha tela, né? Que vai ser esse aqui. Aí ele vai me botar bem aqui. Opa! Bem aqui em cima. Assim. Como sempre tem o meu bloquinho aqui, que eu diminuo ele só um pouquinho. Pronto. Aí eu vou mais aqui embaixo um pouquinho. E agora eu vou bem aqui nos complicações aqui. Opa! Eu tenho o vídeo também, se eu desido usar. Tá bom, certo. E minhas ferramentas para anotar. Tá vendo aqui, né? Tem bem aqui um trem aí. Mas não quero. Eu quero a seta. Vamos fazer a seta aqui. Será que ele troca de cor? Troca não. Ok. Deixa eu só ajustar aqui. Tenho aqui, né? O... Assim. Aqui, né? O... O PTF, né? Deixa eu só. Prontinho. Senta melhor. Eu tenho aqui o PTF. Eu vou lendo, eu vou explicando algumas coisas que talvez não fica fácil muito entendido. Ou que tem dizendo uma coisa, mas a tradição ficou... Diz as explicações maiores, né? Então, a gente tem aqui, né? Aí, uma coisa. Quando vocês vão escutando esses áudios aqui, esses vídeos, prestem atenção no sotaque da pessoa. E, de fato, uma pessoa de cada país que está narrando, né? Esse vídeo. Então, hoje é de Amsterdam, Amsterdam, de Holanda, ou The Netherlands, Holland, que são os números em inglês. Então, tem um sotaque holandês. Quando vocês vão ouvir a de Londres ou da Dinamarca, Copenhagen, que a gente também tem. Então, vai ser a pessoa de lá e o sotaque vai ser diferente. Sotaque, gente, é uma coisa bacana. Pronunciar as coisas erradas é outra coisa, tá? Sotaque deixa as coisas mais famosas, mostram coisas sobre você. Então, não se preocupa que você tem sotaque. Só se preocupa em pronunciar as palavras de forma correta, assim que a outra pessoa te entenda, né? Ok. Aqui, ó. With just over 1.2 million people, com apenas, just, apenas, ou um pouco, em cima de 1.2 milhões de pessoas. Amsterdam is the largest city in the Netherlands, a country most people know as Holland, né? Amsterdam é a maior cidade dos Países Baixos, the Netherlands. Netherlands, the Netherlands, que literalmente significa Países Baixos. Lens e vários, ou, R não. Lens, ah, vai, vai, R aí. Land, por exemplo, em dinamarquês, land e país. E nether, nether tem a ver com baixo, então é um Países Baixos, tipo fato. E aí, um Países que a maioria das pessoas, most people, que a maioria das pessoas conhece como Rolanda. This multicultural city, esta cidade multicultural, warmly, warmly, calorosamente, embraces, abraça, tourist, ou seja, dá as boas-vindas, né? São muito bem-vindos, né? With over 3.5 million people visiting each year. Com mais de 1.3 milhões de pessoas visitando todo ano, each year, cada ano, each year. The Dutch, the Dutch are very tolerant, são muito tolerantes, and fun to talk with. É, e divertidos, e fun to talk to. Essa tradução aqui fica esquecida. E divertidos para falar com. Em português diríamos, né? E são divertidos, e, 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 divertido conversar com eles, né? Foi traduzido aqui para só divertidos, tá? Ok. And everybody, todo mundo, everybody, todo mundo speaks English. Everybody também tem um, deixa eu ver se eu aumento esse, esse bicho aqui, fonte. Ficou pequeno, vamos aqui para 18, agora achei. Temos every, e não precisa pronunciar every, só every, everybody, body, corpo, pessoas, então. Também tem everyone, que é mais formal, um pouquinho mais usado na escrita, everyone. Tem everything, todas as coisas. Então esse every, mais algo após, todas as coisas, todas as pessoas, né? Depende do que a gente bota aqui depois do every. Speaks English. Quando a gente usa um bandido desse aqui, né? Todo mundo fala. Todo mundo não está aí mais de uma pessoa, né? Então por que não ir falar um? Só fala, né? Então da mesma forma aqui, quando eu uso palavras assim, o verbo está aqui, né? Falar. Terceira pessoa, com esse, né? E aquele coisa, né? Ele, she, it, quando temos esse, ser a pessoa singular, tem esse no verbo, né? Ok? O coração da cidade é tão, é tão pintoresco, que ele, a cidade, ela, a cidade, é como um museu, que está aqui, né? O museu, histórico, ao ar livre, open air, ao ar livre, histórico, historical, museum. Mas a gente veja aqui que as palavras vêm aqui na outra sequência, né? O coração da cidade, como um pintoresco, como um museu, histórico, ao ar livre. Mas no inglês, temos que ter as palavras que descreve antes, né? A gente já falou sobre isso. Tá bom? Então, historical open air museum. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Não, pronto, fica melhor para mim aqui. Ok. No wonder that the inner canal district is an internationally protected heritage site. No wonder. Não é à toa, não é por nada. No wonder. No wonder. Quando tem essa expressão aqui, você está esperando, mas é claro que é por causa de x, y, né? Então, no wonder, não é à toa, né? Ah, aquele cara é muito bom em jogar futebol. Mas ele também treina, não é à toa, porque ele treina oito horas por dia. O que for, né? No wonder. Então, no wonder, não é à toa, ou é óbvio. Ok. No wonder that the inner canal district, que o distrito interno, interior do distrito do canal, e um local, site, local, né? Também usamos isso no website, website, página de web, né? Só que no inglês é local, site. Não é à toa que o distrito interior do canal, das canais, é um internacionalmente protegido patrimônio, heritage, site, lugar. Então, mais uma vez, as palavras vêm em diferentes sequências do que em português, né? Ok? Olha só. In the 17th century. A gente tem os números, né? Um, dois, três, mas a gente também tem primeiro, segundo, terceiro. Em inglês. First. Second. Third. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui em diante. Fourth. Fifth. Seventeenth. Nineteenth. Aqui a pronúncia é um pouco diferente, mas ninety-eth. Mas esse TH no final, isso é... Então, se eu te diz, número seiscentes e trinta e quatro. Falo isso aí, desses tipos, né? Vigésimo, oitava, quadigésimo. A maioria dos brasileiros nem sabe fazer isso. Em inglês é muito fácil. Seiscentes e trinta e cinco. Vamos fazer trinta e cinco. É só colocar isso aqui no final. Sixth and thirty-fifth. Sixth and thirty-sixth. Então, se tu quer falar esses números na sequência C, é só colocar TH no final. Muito mais fácil, né? Então, in the 17th century, no século XVII, Amsterdam was a center for world economy. Amsterdam era um centro para a economia global e muitos dos casos no canal e os antigos depósitos, né? Tateiam-se, tateiam-se desta época de ouro. Época dourado, né? Date from, date from, e que alguma coisa é da época X. Date from. Então, qualquer coisa que tu pode, né? Vamos voltar a um artefato antigo e do século II. Date from the second century. Então, esse aqui quer dizer isso. Tá bom? Some landmarks. Alguns edifícios. Essa tradução aqui não é boa. Porque edifício é building. O que que é landmark? Land, mark. Dois palavras, land e mark. Land. Deixa eu desviver aqui. E terra e marca. Marca. Ou seja, alguma coisa que marca a terra. Ponto turístico. A gente provavelmente diria melhor. Mas é com um ponto importante. Tá bom? E daí também isso aí. Então, o edifício não é uma tradução muito boa aqui. Mas aqui, ó. Some landmarks. Such as. Como o. Como a. Such as. Como. Alguma coisa. Aqui. Ode. Odequer. Odequer. Se ele quiser aqui pegar. Odequer. É holandês. Ou é Dutch. Então, e língua de lá. O que que significa isso aqui? Ode. E. Old. Que é o que? Velho. Ovelha. E kek. É igreja. Então, o de kek. O velho. Ah, velha é igreja, né? No distrito do Luiz Vamelho. Aquele distrito famoso, lá de Holanda. Quem quer saber mais sobre isso, pode pesquisar na internet. Até datam do século XIII, né? Aqui, temos even. Some landmarks, such as the old Kirk in the red lights district, even date back to the 13th century. Esse aqui, ele tem ali, porque até, é mais do que o que? O anterior. O século XVII, né? Aqui é o século XIII, né? Por isso que tem esse even aqui. Para quem vai buscar no dicionário, even quer dizer em parte. Então, isso não vai fazer sentido, tá? Mas, nesse contexto aqui, dá, às vezes, algo a mais, né? Some landmarks even date back to the 13th century, tá bom? Então, quando tu bota esse aí no meio de alguma conversa, ele dá um ênfase, uma força a mais, tá bom? Vamos baixar um pouquinho aqui. Just a short walk. Olha esse just again, de novo, né? A gente teve ele aqui embaixo, aqui em cima, né? With just over, com apenas um pouco mais. Esse just, dá um sentido de... Só um pouquinho. Apenas mais. Aqui, ó. Just a short walk. Ele, tá? Algo fácil. Só um pouquinho a mais do que isso. Apenas isso. Mas ele não tá na tradução, né? Há uma curta caminhada, né? Mas aqui, apenas uma curta caminhada, tá aí. Just a short walk from the Central Station. Uma curta caminhada da Estação Central. Is iconic damn square. Está ou fica, né? Icônica praça damn. Built nearly 750 years ago. Construído há quase... Aqui, ó. Nearly, quase. Esse aqui, quase. 750 anos atrás. Uma coisa importante aqui, ó. O verbo to be. O verbo to be, né? O velho tobe, né? Ficar. Opa, deixa eu voltar aqui. To stay. Quando o português, a gente fala que alguma coisa, um local, fica no lugar tal, né? Aqui, a Estação Central fica perto da praça. Em inglês, não usamos o verbo ficar. Vamos usar o verbo to be. Então, uma dica aí muito boa. Que eu escuto muitos brasileiros que queriam fazer dessa forma, né? Lugar tal fica. Não, lugar tal é. Tá bom? Ou se fosse mais de um lugar. Então, conjuga para plural, né? Ok. Então, construído há quase 750 anos atrás. O dam square. A praça. Square. E praça. Deixa eu tirar isso aqui. Tem. Ok. Its purpose gave the city its name. Amster. Dam. O propósito. Its purpose. Propósito de quê? A praça. Deu à cidade seu nome. Amsterdã. Aqui foi traduzido como ela, né? Ela quem? A praça. O propósito da praça. Deu à cidade seu nome. Amsterdã. Aqui traduzido como ela foi responsável pelo nome da cidade. Sim. Mas o quê? A propósito. O propósito foi o quê? A dam built around the river Amsterdã to protect it from an inland sea. Um... Opa. Uma barragem. Barragem. Construído ao redor do rio Amsterdã para proteger a de um mar interior. Por que que a Rolanda é chamada os países baixos? Porque é baixo mesmo. Essa conversa toda no redor do mundo que o mar vai subir, congelamento, ou congelamento não, derreter os polos, né? Rolanda, Bélgica, esses países lá são praticamente no nível do mar. Mas lá do mar não vai achar nenhuma montanha boa para fazer uma escalada, não. Então, um pouquinho de subida aí nos rios ou no mar, inunda tudo. Então, eles tiveram que construir essa barragem para que esses rios, esse mar interior, porque o mar vem, aí tem um monte de rios entrando, e esse mar interior, se isso sobe, por exemplo, no época de muita chuva, né? Então, inunda a cidade. Então, eles construíram essa praça ao redor desse rio aí para, nesse é uma barragem. Beleza? Por isso que é chamado os países baixos e por isso que eles construíram e a gente tem hoje Amsterdam. Beleza? A praça é dominada pelo palácio, palácio royal, né? A tradução ficou aqui, o palácio royal se destaca na praça. Mesma coisa. Que domina a praça, né? Que é a maior parte da praça, que é a mais evidente da praça. É a palácio royal, royal palace. The square is dominated by the royal palace. From its windows, you can see the national monument. Das janelas, de onde? Do palácio royal. It's, it's possessivo, de objeto. Qual objeto? O palácio. Ok? Das janelas do palácio, você pode, you can see the national monument. Você pode ver o monumento nacional. Dedicado, dedicated, mais uma vez, dedicated to the many Dutch victims of World War II. Dedicado aos muitos vítimas, aqui vítimas hollandeses, do Segundo Guerra Mundial. World War II. Mundo, guerra, né? Mundo, guerra, dois. Segundo Guerra Mundial. Bom. Antes que eu comece aqui o próximo parágrafo, uma boa ideia é você ouvir o vídeo, volta aqui pra essa aula, escutar a minha explicação, tá aqui o parágrafo, e vai e volta desse forma. Então, pode ser uma boa ideia pra ouvir a pessoa falando, ouvir a explicação, volta a ouvir, e vai e vem dessa forma, tá bom? Mas, além de mais, vamos continuando aqui. The dam also houses Madame Tussauds' wax collection. A dam, né, a praça, né, também abriga houses, o lugar desse Madame Tussauds, né? É o museu de Madame Tussauds, que tem muitos lugares no mundo. A coleção diz cera, né? The dam also houses Madame Tussauds' wax collection. The impressive wax collection, the impressive wax collection combined humor with an insight into Holland's gripping history. A impressionante, a incrível coleção de cera combina rumor com uma visão para dentro, né? Tu vai ter uma visão para dentro da história cativante, gripping, gripping da Holanda. Olha aqui, ó, mais uma vez, aqui, positivo, no título, no nome, e um apóstolo foi esse. Esse aqui vem depois desse aqui, pertence a esse aqui, né? Tá bom? Então, mais uma vez, positivo vem antes, tá bom? Holland's gripping history. Listen, listen, olha essa palavra. Listen. Bem, mais falamos. Listen, 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 ok? Escuta ou, presta atenção, escuta, né? Listen to the two fragments of Anne Frank's famous diary. Escute partes dos fragmentos ou fragmentos do diário famoso da Anne Frank. Procura aí na internet, se você não sabe quem é a Anne Frank, procura aí na internet, vai ter tudo sobre ela, tá? Ou visita o seu antigo esconderijo, hiding, place, place e lugar. Hiding vem do verbo to, opa, hide, esconder, place e lugar. Então, lugar é se esconder, esconderijo. Tá, Elisa? Ou visita her, dela, mas sempre vem antes, né? Aqui tá traduzido como seu, né? Old hiding place, seriam os que eu dirijo o antigo, para entender o que, o que, o que, era, vida. Vocês lembram nos vídeos anteriores, aulas anteriores? What? Like? Aqui temos o LVTB também, só que tá no passado, né? O LVTB no passado, was, opa, were, plural. Singular. Singular. Pronto. O LVTB está no passado e só essas duas palavras. Acabou sim. Aqui também. Então, ou visita o antigo esconderijo dela para entender como vida era para famílias judeusas, 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 durante a ocupação nazista, ou do nazi, né? Dos nazistas, na verdade, aqui, né? Ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um intervalo aqui, parar essa aula e aí vamos partir para a parte 2. Ok, meus vikings? Part 2, Amsterdam, parte 2 do Amsterdam, né? A gente viu até aqui sobre como é que chegou a se chamar Amsterdam, né? Um pouco sobre a praça lá, né? Que deu a história, tudo mais. Então, agora vamos continuar, né? Diretamente onde a gente parou. Então, estamos aqui, né? Inclusive, esses números aqui, gente, é onde esse parágrafo começa no vídeo. Então, fica mais fácil de achar um pouquinho, né? Ok, vamos aqui, ó. It's not surprising that Europeans call Amsterdam the Venice of the North. Não é, it's not. Esse it, lembra mais uma vez, se eu fosse traduzir a B da letra? Is not. Aliás, not is seria não é. Porém, entretanto, todavia, eu não posso deixar um verbo sem sujeito. Então, era assim, not is. Então, por isso tem que ter o it aí, né? Então, it é objeto abstrato ou, vamos dizer, tangível mais uma vez. Eu gosto de repetir isso porque isso faz tão confusão, né? Então, por isso que tem it is not. Não é surpreendente que os europeus chamam, call, call e to call, opa, to call, chamar, né? Ou ligar, né? Ligar o telefone, não ligar a luz. Isso é outra coisa. Então, to call e chamar ou ligar. No sentido de telefone, né? Então, chamam os europeus, aqui, europeans, europeus, chamam Amsterdã da Venecia, ou Veneza, do norte, né? Of the north. Fala desse jeito aqui, como of, e depois colocar a coisa assim, desse forma aqui, bem informal, maneira mais antiga e tudo mais de falar. Então, não vai ver as pessoas falando dessa forma dia a dia, né? Mas aqui estamos, né? Uma coisa tradicional e tudo mais. Então, the Venice of the north. The north. E agora você aprendeu que Veneza, em inglês, é Venice. Deixa eu só ajudar aqui a câmera um pouquinho. Prontinho. Bom, aí. Ok. No less than, nada menos que. No, nada, ou não, less, menos, than, do que. Than, quer dizer, do que. No less than 165 canals. Nada menos que 165 canais. Crossed by a thousand bridges. Cruzado por mil pontes. O que está cruzado por mil pontes? Por 165 canais, né? Divide the compact city center. Dividem o compacto centro, né? City center. City center. Ah, perdão. City center. Ou downtown. Downtown. Downtown e city center. Centro da cidade. Centro. Tá bom? Então, essas duas palavras, mesma coisa. Muitas vezes você vai ver o downtown. Ok? Então, nada menos que 160 canais. Dividido ou cruzado por, né? Cruzado que mil pontos cruzam em cima dos canais. Dividem o centro compacto. Forget about cars. Esquece os carros. The best way to see. A melhor maneira de ver. O melhor jeito, a maneira de ver. O centro. E a pé. By foot. Normalmente, vocês vão ver on foot. By car. By... Opa, o que foi que entrou ali? By car. By metro. By... Subway. Mesmo coisa de metrô. Mas... On foot. Então, aqui, na verdade, dá errado. Dizer by foot e on foot. Mas, no dia a dia, né? As palavras vêm, as palavras vão. E aí, ficou by foot. Or... Ou... As the Dutch would say. Ou como diriam os holandeses. Olha que super interessante aqui, ó. They... Você já viu aqui. To say igual a... De ser. Mas, diriam. Essa conjugação do verbo em si não existe. Então, para dizer isso, temos que ter... Would, que é condicional. Aqui temos uma situação hipoteca que os holandeses diriam a si, numa situação tal, né? Então, would say... Diriam... No caso aqui, são eles, né? Os holandeses, deixa eu só mandar esse aqui, só um pouquinho. Pronto, aí. Tá com mais um pouco de espaço aqui. Ele não... Verbos auxiliados não se... Não conjugam. Então, I would say... He... Opa... Foi demais. He would say... They would say... Que no caso aqui, os holandeses, né? Eles... They would say. Então, é fácil aqui. Quando a gente entra nos condicionais, não tem conjugação. É só colocar o would no frente do verbo e qualquer jeito serve. Olha que bacana. É só aprender o would. Pronto. Conjugou nesse condicional todinho. Beleza? Muito mais fácil. E beleza. Or, as the Dutch would say, just get on your bike. Aqui dizendo... Aqui está dizendo... Só pegue a sua bicicleta. Get on... Get on... É só pegue a sua bicicleta. Mas get on... Get on... The bus. Get on... Get on... The bike. Get on... The... Plane. The... The flight? The plane? The plane. Assim, é isso que eu já tinha. Então, o que quer dizer isso? Que get on... É subir em alguma coisa. Montar. Get on... Subir. Em coisas... Veículos... Meio de transporte... Em qual a gente pode entrar e ficar em pé. Se fosse um carro, que normalmente não tá pra ficar em pé num carro, né? Tu entra do centro, né? Se de get in... The car. Então, eu tenho uma pequena regra aqui. Que eu tenho aqui... Vamos ver assim. E aí subir aqui. Subir. Em. Transport. Transport. Get in. Entrar. Entrar em. Ok? Então, get on... Get in. Então, aqui não tem que dizer não pega. Se fosse pegar, seria take. Seria take. Ok? Mas tá no mesmo sentido, né? É só pra vocês saber que esse aqui é bom saber. Get on... Ou get in. Ok? Your... Teu. Sua. Bike. Bicycle. Bicycle. Também existe a palavra bicycle. Que é... Bicicleta também, né? Ok? Just get on your bike. Alternatively. Qual a pronúncia? Alternatively. Alternatively. Take the tram. Bond. Tram e bond. E outro. Across the city to the museum's plane. Climb. In holandês. In Dutch. Climb. E praça. Então, aqui tá dizendo praça dos maceios, né? Exatamente. Mas tem o nome também, né? Outra opção foi a tradução aqui, né? Outra opção. Mas, alternativamente... Seria traduzir uma pedaleta, né? Mas a gente não fala dessa forma. Então, alternatively. Take the train. The tram. Sorry. Across the city to the museum's plane. Very good. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Art and history lovers. Art and history lovers. Amantes. Adoradores. Amantes. De história e arte. Insistem. Insist that you haven't seen Amsterdam. Que você não... Opa. Que você não tem visto... Que você não tem... Visto Amsterdam. Esse aqui é muito boa. Have... Plus... Past... Partible. Esse aqui é top da galáxia. Esse aqui é... Na verdade, avançado. O que que é isso aqui? Tenho... Feito. A gente não usa isso. A gente fala o quê em português? Aviz. O que que é isso aqui? Diferente de passado simples, esse aqui é present perfect. Presente perfeito. Que é composto do verbo have. E o participo passado do verbo. O que que é o participo passado do verbo? No verbo tradicional... Tradicionais regulares. E normal passado. Ou seja, play, played. Play, played. I have played soccer many times. Eu tenho jogado futebol muitas vezes. I played soccer yesterday. E eu joguei futebol ontem. Então, o participo passado... E o verbo no passado... Nos verbos regulares. Mas como a gente está vendo aqui... Seem é porque... To... Se... Só... Seem. Ou seja, esse verbo aqui... To see... É um verbo irregular. Não tem tantos. Então, dá para decorar. Não tem tantos. Então, nesse caso aqui... Tem dois diferentes aqui, né? Só... Eu passado simples. E sim... Eu participo passado. Ou seja, que a gente vai usar quando a gente usa o presente perfeito. E como é que eu uso o presente perfeito? Toda vez que alguma coisa que aconteceu no passado... Talvez ainda está acontecendo. Ou que tem algum efeito sobre o presente. Que está acontecendo ainda. Que está afetando alguma coisa que está acontecendo. Que está afetando a decisão que eu vou tomar. Por exemplo. Mas se tem um efeito sobre o presente... Então, não mais é passado simples. Que você tem que usar... Por exemplo. Eu fiz. Tu tem que usar o presente perfeito. Present perfect. Que tu vai ver mais na frente das outras aulas. Então, não te preocupa. Mas está aqui. Vamos ver aqui dele. Está isso aqui. Aqui, ó. Então... Adoradores, né? Amantes da história e arte. Insistem... Que você não tem... Que você não tem... Visto Amsterdam. Se... Se... If... Se... Você não tem visto... Os... Quartos... Pinturas... Dos... By the... Feito pelos... By the Dutch Masters... Pelos... Mestres holandeses... Mestres holandeses... Masters e mestres... That are on display here. Que estão... Aqui... Expostos. Display... On... Display... E algo que está exposto. Exposto nos dizem que está... Tipo a costa, né? Está... Para você ver, né? Ok? The Rijksmuseum... E o Museu do Reino... Rijksmuseum... Focuses... Focuses... On Dutch painters... From the Golden Age. O Museu do... 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 Do Reino... Concentra-se... Tem foco nos... Nos... Aqui... Rolandeses... Pintores... Do... Aqui... Do... Era dourado... Era de ouro, né? Teve um tempo... Antes que o Império Britânico... Virou... É... Dominou o mundo... Vamos dizer assim... Que foi antes que os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos... Império Britânico... Holanda... Essa região aí, os Países Baixos... Tem uma era... Se não me engano... Uma era lá no século... 15, 16, 17... Onde eles... Eram os mestres... Primeiro... Primeiro... Inclusive, primeiro... Economia... Como a gente conhece... Começou lá... Primeira Bolsa de Valores... Começou lá... E por aí vai, né? Então, tem muitos... Muitos... Muita arte... Dessa época... Que é fantástico... Beleza? Então, esse foi o... Rijksmuseum... Aí, tem dizendo aqui, ó... Mas, não esqueça... But, don't forget... Há... There are over one million... Há mais de um milhão... Outros... Trabalhos de arte... Obras de arte... Artworks... On display... In this museum... No... Expostos... Em exibição... Neste museu... Com 200 salas... Dos 200 rooms... Vou ler isso aqui mais uma vez... But, don't forget... There are over one million... Other artworks... On display... In this museum... With 200 rooms... 200 rooms... Ok? Vamos lá aqui, ó... Located... Nearby... Is the Van... Mais uma vez... Is the Van Gogh Museum... Localizado... Localizado... Perto... É... Ou há... Ou... Museu Van Gogh... Então... Located... Localizados... Fica aqui próximo, né? Dedicated... To a poor... But legendary... Nineteenth... Century... Painter... Dedicado... A um pobre... Mas legendário... Pintor... Século... Dezenove aqui, né? Century... Dezenove, né? Século dezenove... To a poor... But legendary... Nineteenth-century... Painter... Painter... Pintor... Sadly... Tristemente... He didn't live long enough... To see his work... Become... Well... Famous... Tristemente... Ele não viveu... Suficiente... Tempo... Ou long enough... Aqui não tem dizendo tempo, na verdade... Mas long... Tem a ver com distância... Comprimento... Estruturação... De tempo... Suficiente, né? Suficiente enough... Para ver seus... O dele, né? Seu trabalho... Se tornar... Mundialmente famoso... World famous... Famoso no mundo inteiro... Become... 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 Tornar-se... Tornar-se... Algo se torna algo, né? Que as obras dele se tornaram... Desconhecidos... Para serem famosos mundialmente, né? Mesmo que o nome Van Gogh... Não te diz nada... Tu tem visto... Algum lugar por aí... Durante a sua vida... Com as pinturas dele, né? Ok? Aqui, ó... Witness the fine art of transforming rough stones into sparkling jewels in the diamond museum. Witness... Testemunha... A pessoa... Ou testemunha... Testemunha... O verbo... O fino... Arte de transformar... É... Brutas pedras em... Joias brilhantes no museu do diamante, né? É... Cadê? Isso aqui, ó... Transform... 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 Transformar... Mas aqui no inglês tem transformando... Formando... Por quê? Porque o... N-D-O de português... E N-G em inglês. Só que isso aqui não é girundo. Algumas vezes... Em inglês... Usa esse girundo... Mesmo que não é no sentido de alguma coisa estar acontecendo... Agora. Vamos ver isso mais na frente... Mas agora você sabe que existe... Então não fica enganado... Porque... Opa... Vamos... Vamos... Continuar aqui... Dar uma pausinha... Eu carregar meu computador... Mas então não deixa a N-G aqui... Te confundir... E achar que isso aqui é girundo. Acontece que a gente... Usa isso mais... Ok? Mas também para girundo mesmo, né? Ok? Mas... Não se preocupem... Vamos ver isso mais na frente. For centuries... Amsterdam was the diamond polishing center of the world. For centuries... Por séculos... Durante séculos... Amsterdam era... O diamante... É... Polimento... Centro do mundo. Ou seja... O centro de polimento... Do mundo. For centuries... Amsterdam was the diamond polishing center of the world. Muito bem? Ok. Vamos aqui para a próxima parágrafo. Eu acho que estava terminada nesse vídeo aula aqui. Talvez fique um pouco longo, mas... Peta play aí... Ou pause, né? E assista o resto. Depois se precisa fazer um pausezinho. Mas vamos lá. Agora vamos aqui, ó. A gentle... Ten minute stroll... Uma calma, gentil, 10 minutos. Stroll... Stroll é quando você anda assim... Calmamente... Passeio... Sem pressa... Né? A tradução aqui é... Após uma caminhada, calma... Só que a gente usa muito essa caminhada para fazer exercício, né? Mas stroll é outra coisa. É outra coisa. Não é caminhada no sentido que a gente fala aqui, né? Ok. Mas stroll... Ótima palavra. Northwest, para noroeste... Traz você para popular Wondelpark. Vou ler aqui no inglês. A gentle 10-minute stroll, northwest, brings you to the popular Wondelpark. Uma caminhada calma, relaxante, ao noroeste, leva você ao popular Parque Wondelp. On sunny days, it bursts into life. Em dias... Em dias... Solarados... Ele... O parque... Explode... Não é explodir a palavra aqui, mas burst... Alguma coisa que sai assim... Meio de... Não de repente, mas é tipo um... Se abre, né? Burst. Alguma coisa que... Você fazendo... Ou água aqui... De repente saiu aqui pelos lados e todinho, né? Não é explodir, mas saiu assim. Então isso é burst. Burst. Que pode traduzir aqui para ganhar vida. Porque aqui tem... On sunny days, it bursts into life. Errupta... 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 Uma... Vulcano... Erupção... É... Vem daí. Errupta... Eu acho que o verbo é... Into life as locals and tourists. Quando, como, com, locais e turistas. Vem aqui para relaxar e... People watch. People watch. E vê a movuca. People watch. People... Pessoas... Watch... Olhar ou existir. Então, observar o movimento. Ele é relativamente bem traduzido aqui. Observando o movimento, né? Vê a movuca, né? Cheers. Agora, vamos para esse aqui. If you are a beer lover. Se você é um amante da cerveja. Make your way over to the old Heineken brewery. Make your way. Faz o seu caminho. Ou seja, vai lá, né? Over to... Lá para o antigo Heineken cervejaria. Brewery. 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 Now, e brew, velho... Brewery. Brewery. Ele é meio esquisito essa palavra aqui, mas... Brewery. Cervejaria. It is the place to sample one of the world's most popular lagers. Ele, né? Ou ela, a cervejaria, é o lugar para experimentar ou provar, sample to sample, um dos mundos mais populares lagers. Cervejas. Cervejas desse tipo, né? Submerge. Submerge. Submerge é colocar alguma coisa embaixo de água, na verdade. Submerge. Submerge. Então, deixe-me se envolver. Submeta-se. Mergulhe. Yourself. Você mesmo. No interativo Heineken experiência, né? Submerge yourself in the interactive Heineken experience. From the tulip-filled stalls of the flower market. Aliás, deixa eu voltar aqui, só para você entender que no Heineken, na antiga cerveceria lá, no original, tem um museu, quando você pode conhecer a história toda, e eles tentam, pode entrar lá e ver os tanques, e ver como é que eles fazem, experimentar a cerveja, antes que eles sejam prontos nos diferentes níveis, e esse que é o Heineken Experience. É um conceito lá que você pode experimentar desde o início, até o produto final, e conhecer tudo, né? A história é tudo, né? Por isso que eles estão falando aqui da experiência Heineken. Ok? From the tulip-filled stalls, das bancas cheias de tulipas, of the flower market, da feira das flores, follow the broad canal, siga o canal larga, no oeste, no oeste, noroeste, para o, opa, Neumat, Neumat. Isso não, mas significa novo mercado, novo feira aqui, Neumat. Vamos voltar mais uma vez aqui. From the tulip-filled stalls, of the flower market, das barragas cheias de tulipas, na feira das flores, follow the broad canal, no oeste, to the Neumat, que dá aqui embaixo, Neumat. Então, é aqui, ó. Siga o lago canal noroeste para o Neumat, é ali embaixo, ok? Vamos aqui, ó. In the old days, in the old days, nos tempos antigos, nos tempos, nos dias antigos, né? No passado, Dutch traders used to come here to weigh in their butter and cheese. Os holandeses, né? Dutch, comerciante, costumava, costumava, used, used to play, used to study, used to work. Esse used, mais um verbo no infinitivo, used to, e costumava fazer algo, né? Aqui, o verbo é pesar, que é esse aqui, to weigh, to weigh, pesar algo, né? Então, used to come, costumava vir, na verdade, costumava vir aqui para pesar suas butter, manteiga and cheese. Vamos pegar esse aqui, mais uma vez, no inglês, aqui, ó. In the old days, Dutch traders used to come here to weigh in their butter and cheese. Aqui tem um pouco a redundância, weigh in, weigh in. Isso aí é só pesar. E to weigh também é pesar. Então, é um pouco a redundância, to weigh in their butter and cheese. Their, deles, delas, né? Esse é their, ok? Leaving the Neumarkt, side of the Neumarkt, you can walk through, você pode atravessar, andar pelo, ou atravessar Chinatown, cidade chinesa, to the Central Station, para a Estação Central. Leaving the Neumarkt, you can walk through Chinatown to the Central Station. Esse through aqui, meu filho, esse aqui é difícil. Olha a minha aqui, ó. Through, through, through. Esse é difícil de falar. Ok? É aquele, é o TH mais um R, e aí um GH aí no final que não tem nada a ver. Ok? Então, você pode passar pelo Chinatown, para o Central Station, Estação Central, or take a short detour to the Wallen, ou pega um desvio curto para o de Wallen. Um dos mais antigos e mais famosos, um dos mundos do mundo, né? Aqui, do mundos. Oldest, mais antigo, and most famous. Agora, para você aprender um trem muito legal aqui. Old, older. Velho, mais velho. Ou mais velho. Então, adjetivo, com um sílaba, para ser comparativo, acrescenta-se E-R. Para ser superlativo, ou seja, ou mais de alguma coisa, acrescenta-se E-S-T. Isso é para palavras de uma sílaba só. Ou, se não me engano, também se termina no Y. Mas olha só. Famous. Famoso. Isso é dois sílabas. Então, ele vai querer famous, mais famoso, more famous, most famous, ou mais famoso. Então, mais uma vez, adjetivo com uma sílaba, acrescenta-se E-R, mais, ou mais alguma coisa, comparativo. E esse T, superlativo, ou mais, adjetivos com mais de uma sílaba. More, para ser comparativo. Most, para ser superlativo, ou mais, alguma coisa. Olha só aqui, então. One of the world's oldest, mais velhos e mais famosos distritos de Luz Amélia. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui, eu vou ler esse aqui. Aqui não. Or, take a short detour, detour aqui, detour e atalho, this view, to the Valen, one of the world's oldest and most famous red-light districts. Tá bom? Agora aqui, today, hoje em dia, coffee shops, cafés, lojas de café, and adult imperiums, e entendimento adulto, keep, mantém, the anything goes, ou tudo vale, ou tudo vai, né? Spirit, espírito, do, odeste, this, of this, odeste, neighborhood, bairro, alive, vivo. Então vamos aqui, ó. Opa. Que eu não? Aqui. Ele não quer, não. Então vamos para cá. Today, coffee shops and adult imperiums keep the anything goes spirit of this neighborhood alive. Né? Se fala que não é que pode tudo lá, mas, de certa forma, maconha, rachis, essas coisas, ele liberado lá, de certa maneira, dentro de certos lugares, e tudo mais. Então tá um pouco do lado, mas é tipo álcool, né? Tu pode vender álcool, se você tem uma licença do Previtura, eu suponho. Não sei como é que funciona, mas mais ou menos isso. Também é a forma de álcool que a gente conhece aqui, né? Ok. Últimos dois para a Cafós. As evening sets. Conforme o noite se estabelece aí ao entardecer. As evening sets. Head to the light display. A square that is buzzing with live music and nightlife. Ao, e não, e dizer, head, head to, né? Direciona assim na direção, head e cabeça, mas também pode dizer head to, se direciona para uma certa direção. Head to the light display. Vai para a praça, né? Light display. A praça que... Buzzing, is buzzing. Buzzing é muito bom. E é uma palavra muito bom. Buzzing é algo que está cheio de vida. Cheio de vida. Quando dizem muita coisa ao mesmo tempo. Cheio de vida. Palavra fantástica. Buzzing, que está abusando. Não é isso, né? A tradição, né? Mas, buzzing com música ao vivo. Live music. E vida noturna. Literalmente, night, noite, vida, nightlife. Mais uma vez. As evening sets, head to the lightest line. A square that is buzzing with live music and nightlife. After dark, a noite, ou depois de ficar escuro, né? The canal district, o distrito do canal, takes on a romantic air. Takes on e algo que tu pega e põe. Take on e assumir. A romantic air. Um ar romântico. The perfect backdrop, backdrop, e alguma back e atrás, costa. Então, alguma coisa atrás, drop, cenário de fundo. Perfeito, né? Perfect. For a moonlit, moonlit, a luz da lua. Algo que é moonlit, moon, lua, lit, luz. Algo que recebe luz da lua. For a moonlit, walk, caminha, caminhar, caminhada. Andar, né? Aquele quando dá uma volta, né? De novo, né? A peixe. Before, antes, you retreat, se retrai to your hotel. Ou seja, voltar para o seu hotel. Mais uma vez aqui, ó. After dark, the canal district takes on a romantic air. The perfect backdrop for a moonlit walk before you retreat to your hotel. Fantástico, né? There is no ar. Aqui, ó. There is no. Não há outra cidade igual ou como Amsterdam. Aqui, inclusive, olha. Não é com. Ah, nenhuma cidade é parecida com o Amsterdam. É, tá, tá, ok. Não há outra cidade igual ou como Amsterdam. With its sea-faring history. Com, seu, sua, história, sea e mar. Faring é algo de ir. Então, sua histórica de ir ao mar, né? Que foi traduzido para a história marítima. Charming gabled houses. Belos telhados triangulares. Que ele tem uma maneira específica de construir lá na época. Charming. Charmoso, na verdade, né? Remarkable art. Remarkable art. Remarkable. Admirável. Art. And cosmopolitan people. E pessoas cosmopolitas. It is a place e um lugar that you don't easily forget. Você não facilmente, easily, facilmente esquece. Olha só, fantástico. There is no other city like Amsterdam, with its seafaring history, charming gabled houses, remarkable art, and cosmopolitan people. It is a place that you won't easily forget. Fantástico o final, né? Então, o que que tu vai fazer agora, meu jovem? Meu veio. Mulher. Homem. Meu viking. Tu vai pegar o áudio, tu vai pegar primeiro, aliás, o vídeo, assistir, acompanhando no texto. Para você ouvir e ler. Ah, é assim que pronuncia aquele palavra. Ah, é assim que faz a entoração daquele palavra. E você vai conhecendo. Você vai fazendo, 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 fazendo e conhecendo a tradução. Não necessariamente aperta a letra, como eu fiz muitas vezes aqui. Mas para você saber que está sendo falado naquele parágrafo e frase. Não precisa ser aperta a letra. Tu vai fazer isso de novo, de novo, de novo, até que você saiba tudo o que está sendo falado. 80, 90% quando você escuta, você sabe, você sabe falar. Não, o pessoal está falando isso. E daí, você vai pegar o áudio e bota no teu celular, bota no carro, onde que for, e tu vai escutando, até que você só ouvindo, sem nenhum vídeo, sem nenhum texto, tu entende tudo. Aí tu pode ligar o osso e partir para o próximo. Beleza? Meus vikings, essa foi parte 2, parte 3. Finalizamos o Amsterdam e a gente se veja na próxima Location. See you later.